Olá pessoal, boa noite, estou aqui de volta e hoje vamos falar sobre garrafa térmica que às vezes a gente compra e ainda acaba passando raiva porque gasta dinheiro e a garrafa não conserva o café quente ou então depois de algum tempo ela para de conservar então hoje eu vou dar uma dica para vocês de como conservar o café quente para mais ou menos até umas 8 horas e o processo é bem simples, tá bom? eu coloquei água quente nessas duas garrafas e água quente não, na verdade foi água fervendo e eu vou voltar daqui a algum tempo e vou ver como é que ela está depois de eu ter feito o processo que eu fiz e que hoje eu vou passar para vocês olha aí, agora já são 9 horas da noite portanto 6 horas depois e pode observar que a água está quente e fumaçando e eu até vou colocar um sachezinho de chá aqui dentro para ver como é que fica aí ó, pode dar uma olhadinha que o chá ficou perfeitamente bom porque a água está fervendo ainda mas eu vou deixar mais um tempinho que eu vou dormir mais tarde e vamos ver como ela se comporta daqui a umas 2 ou 3 horas mas vocês estão curiosos de saber como é que foi que eu fiz, não é verdade? então, eu só desrosquei a parte do fundo da garrafa tirei esse botijão de vidro aí eu já aproveitei para dar uma boa lavada nas duas partes enxuguei coloquei de volta apoiei bem o bujão naquela borracha da saída do café bem apoiadinho para não ter problema de quebrar e eu peguei esses pedaços de isopor coloquei no liquidificador qualquer isopor, esse aqui vem do Mercado Livre dos produtos que eu comprei e fui batendo até formar grão mais ou menos igual ao grão de sagu a melhor maneira de bater é ligando e desligando porque assim os pedaços grandes eles vão indo para o fundo conforme você desliga ele vai afundando para a garrafa pequena eu bati um pouco mais para ficar o grão um pouco menor porque a cavidade entre o vidro e o plástico é menor depois fui jogando na garrafa e no vidro assim para entrar na cavidade conforme encheu a cavidade eu dei uma socadinha vocês podem socar com uma vareta uma régua alguma coisa plástica ou com muito cuidado igual eu aqui com a chave de fenda soca bem socadinho aquela parte que vai apertar também com isopor vira a garrafa e coloca com bastante jeito aperta até o final bem apertado mas tomando cuidado para não quebrar o vidro também aí já está terminado é só usar com certeza oito horas o seu café o seu chá chocolate quente vai estar perfeitamente quente se você gostou dá um like comenta compartilha e se inscreve no canal não guarda só para você não passo para frente até mais